Pizza, Coca-Cola e televisão Com a água de São Paulo O que batia não se torna um ladrão Mas toda a água fica o que não dá a visão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Passa sempre atrás da água e sequer reclama Vem daqui assim, sem graça tem pensão Passando o dia inteiro a pensada da hora Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Pizza, Coca-Cola e televisão Oh, 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 oh E aí, eu Oh, 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 oh Valeu! Valeu, obrigado!